Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou aqui para mais um vídeo no canal. Vim testar uma máscara juntinho com vocês que eu comprei na Shopee. Ela foi bem baratinha, gente. Ela foi R$ 5,79. Vem 500 gramas. Ela é uma máscara da Belcorpus. Bomba de cafeína. Explosão de crescimento. Máscara capilar. Gente, ela tem pantenol. Ela estimula no crescimento capilar. Ela dá brilho, maciez. Ela fortalece o cabelo, gente. Auxilia no combate à queda capilar. Ela ajuda também na elasticidade e a maior resistência dos fios, está falando aqui. Vou testar ela juntinho com vocês e vamos ver o que vai dar. Aqui vem falando também o modo de usar. Ela, gente, é usada a cada 15 dias no cabelo. A cada 15 dias você vai usar ela no cabelo ou uma vez ao mês. Está escrito aqui, né? Utilizando uma touca térmica. Como eu não tenho uma touca térmica, eu vou usar uma sacolinha mesmo, tá bom? E deixa de 15 minutos. Aqui é o meu shampoo caseiro, né? Que eu fiz. Aqui abaixo tem um vídeo ensinando como fazer ele. O shampoo caseiro que auxilia no combate à queda, ajuda no crescimento, no fortalecimento dos fios. Vou estar usando ele. Lá eu falo direitinho como que eu uso, né? Eu aplico só na... Molho o cabelo, né? Aplico na raiz. Deixo de 10 a 15 minutos. Depois eu enxago. Retorno passar de novo. E na segunda vez que eu aplico, eu só deixo 2 minutinhos no cabelo. E vou massageando só a raiz, né? Movimento circular. Vou lavar meu cabelo e já volto aqui. Já lavei meu cabelo. Aqui é a textura da máscara, gente. Ela é uma máscara grossa, mas porém ela cai. Tá vendo? A textura dela é uma textura grossa, mas ela cai quando vira o pote. Vou aplicar no meu cabelo. E vou enluvar bem, gente. Quanto mais a gente enluva o cabelo, maior a máscara age no cabelo, né? Ela vai agindo melhor ainda no cabelo. Eu tô passando assim, de qualquer jeito. Porque como que eu lavei só com shampoo, o cabelo fica bem embaraçadinho, né? Aí eu vou agora separar mecha por mecha e vou aplicando assim, fazendo tipo uma filtragem, né? No cabelo. Gente, enluva. O segredo é enluvar bem cada mecha que você for separando, tá bom? Depois eu vou deixar de 15 minutos, vou enxaguar e condicionar. Esse aqui é meu protetor térmico, tá bom? Eu gravei antes de lavar o cabelo, que eu vou estar aplicando. Vou aplicar o protetor térmico. Vou deixar meu cabelo ficar quase seco. Quando ele estiver quase seco, eu venho com minha escova secadora, né? Que ela alisa e seca. E vou aplicando ela, mexe por mexe. Tá vendo, gente? Como o cabelo é bem encaixado. Aí eu vou escovando bem o cabelo. E vou finalizar também com a chapinha, tá bom? Vou finalizar com a chapinha. E olha o brilho, gente. Amei essa máscara. Me surpreendeu bastante pelo valor dela. Ela agiu muito bem no cabelo, ó. Deu um brilho, uma maciez no cabelo. Danada. Testa, gente. Pode testar que vocês vão amar. Aqui eu finalizei com a chapinha e enrolei. Gente, tô chocada. Olha o brilho que dá esse cabelo. Ficou leve, brilhante, bem sedoso. Vou estar deixando aqui nos comentários, tá bom? O link da Shopee, né? Que eu comprei essa máscara. Vou deixar aqui pra quem se interessar. Tá comprando aí e testar essa máscara. Que realmente ela funciona. Dá brilho mesmo, maciez no cabelo. Gente, eu amei. A cada 15 dias que a gente pode estar usando ela, né? Ou uma vez ao mês. Como tá escrito na própria embalagem. E vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.